Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost It's all I say, as I'm lost, as I'm lost Oi minha gente linda, como que vocês estão minha gente? Vou estar iniciando mais um vlog aqui Mas primeiro minha gente, vocês curtem aí, se inscrevam aí Ative o sininho de notificações para assim vocês não perderem nenhum vídeo meu Para assim o YouTube tá notificando vocês e vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui minha gente E é isso aí minha gente, bora lá me assistir, tem bastante vídeo do meu canal lá minha gente Espero que vocês gostem gente, valorize esse vídeo aí ó Porque eu tive que ir bem longe buscar essa gaveta que eu vi lá Aí fui lá, acatei essa gaveta, trouxe pra casa Esses dois forros de gaveta, pra mim tá fazendo esse vídeo maravilhoso pra vocês Então minha gente, me valorize muito tá? Deixa bastante comentário aí pra mim ó, curte E pra quem é novo, se inscreva no canal É isso aí minha gente, se puder tá compartilhando também, compartilhando pra tá me ajudando Eu agradeço muito, gratidão a cada um de vocês Coraçãozinho pra vocês minha gente Então é isso minha gente, bora lá para o nosso vídeo Então minha gente, eu gostei tanto daquele mural que eu fiz né, que eu coloquei minhas fotos quando eu tava grávida Daí eu achei esses dois fundos de gaveta aqui minha gente, olha só E vou tá reciclando eles né minha gente Aí eu tenho outras fotos aqui Aí eu vou tá aqui com vocês minha gente Fazendo outro mural de foto Só que eu procurei minha tesourinha e não consegui encontrar Aí eu vou ver como que eu vou conseguir fazer sem Aí esse mural de foto eu vou fazer diferente do outro que eu fiz né minha gente Porque o outro foi só pra colocar Pra colocar as minhas fotos de quando eu tava grávida E agora esse daqui eu vou tá colocando todas as fotos Aí eu vou colocar, vou colocar, vou Aí eu vou colocar uns coraçãozinhos Daí vocês me acompanhem, vai ficar bem lindo gente Primeiro eu vou tá limpando aqui Aí minha gente, ó pra vocês verem Eu já limpei tudo aqui ó, olha só, acho o jeito que saiu E peguei esse lencinho amudecido Aí agora eu vou tá colocando essa fita aqui ó, dos dois lados Pra esses fundos de gaveta ficarem coladinhos Bora lá gente, me acompanhar Olha só minha gente linda, como que ficou Aí eu tô pensando de passar tudinho assim ó Nessas bordinhas aqui, fazer tudo preto Acho que vai dar bom, vou passar aqui e eu volto com vocês Olha só gente, coloquei as bordinhas tudo em volta ó No meio aqui Aí faltou aqui e aqui, acabou Aí eu vou tá fazendo um mural de foto E vou deixar um espacinho embaixo Pra depois eu comprar essa fita preta aqui Pra me tá colocando Ai minha gente, a colheita tá ficando assim Olha só Ai minha gente, tá ficando assim ó Colei três coraçãozinhos assim ó Pra dar um chime, né Ficar bonitinho, né minha gente Aí gente, eu tô pensando em colocar mais três coraçãozinhos aqui Não vou pôr muito grande não, acho que eu vou pôr mais pequeno Eu tô pensando assim ó Tá vendo gente, vai ficar bem bonitinho Aí vou colar essas fotos agora aqui Não vai dar pra pôr todas as fotos, gente É muita foto, gente Então só vou colocar essas que vai dar mesmo E decorar aqui e tá bom Aí gente, tá ficando assim ó Coloquei coraçãozinhos ó Né, daí coloquei ali Ali eu vou acabar de decorar Aqui como eu falei pra vocês Faltou a fita preta pra me terminar de passar Eu já deixei o espacinho aqui Pra me terminar de passar E tá ficando assim minha gente Muito lindo mesmo, gente Aí gente, ó Tô usando essa cola aqui, ó E colocando aqui pra colar Vou mostrar pra vocês como que eu tô colando Colando assim minha gente Fica bem coladinho, bem certinho Tá vendo? Então gente, olha Ficou assim, gente Eu usei as coisas que eu tinha em casa Ainda vou terminar de decorar Só comprei esse VA aqui, gente Só gastei com esse VA aqui Acho que eu peguei R$8,90 Que é brilhoso Vou tá colocando um coraçãozinho aqui Pra ficar bonito Gente, eu não sei se tá ficando muito cheio de coraçãozinho Eu gosto, né gente Eu tô fazendo aqui do meu gosto, né Tem gente que não gosta Mas como é pra mim Então eu vou fazer do meu jeito aqui, gente Que eu acho que fica bonito Mas daí se vocês for fazer Vocês podem fazer do jeito que vocês Se vocês não quiserem os coraçãozinhos É só não colocar Aí eu vou pôr uma aqui Pra ficar bonito Aqui já tem Daí não vou precisar colocar Né? Aqui faltou as fitinhas pretas Que eu vou terminar de colocar E é isso, gente Eu estou amando, minha gente Umas fotos que fica ali no guarda-roupa guardado A gente acaba estragando Pelo menos a gente faz assim, ó A gente coloca na parede Fica super lindo, minha gente Então, minha gente linda Eu resolvi mudar as posições da foto Aí ficou assim, ó Achei essa foto aqui e coloquei Aí tirei os três coraçãozinhos que estavam aqui Pra ficar assim Aí mexendo aqui, ó Nesse negócio da bagunça aqui Achei outra fita aqui, ó De eu vou estar usando aqui, ó Pra estar terminando as bordinhas aqui Pra fazer tipo Uma gordura, sabe? Aí eu pedi pra ele Fazer esse laço aqui Pra mim Eu vou ver se vou estar colocando esse laço Pra quando pendurar Aí esse laço Ele fica Ele fica caidinho assim, sabe? Aí coloquei esse Esse bichinho aqui Vai ficar mais ou menos assim E bora lá me acompanhar Pra ver como vai ficar o resultado Desse mural, minha gente Eu aqui já estou amando Então, minha gente Ficou assim, ó Aí agora eu vou colocar A fita dupla face Aqui pra mim Tá colando na parede, gente Então, minha gente linda Eu procurei ali Não achei Só tinha um pedacinho Um mês de dupla face Não deu pra colar Daí eu vou estar deixando Pro dia que eu for lá Pra eu estar comprando Eu vou deixar aqui Eu ia estar colocando Essa parede aqui, minha gente Mas não vai dar Porque a dupla face Não vai dar E é isso, minha gente Deixa aí no comentário de vocês Se vocês fariam Na casa de vocês O que vocês acharam Achou Lembrando que eu estou Reciclando fundo de gavetas Minha gente Forro de gavetas E fiz esse lindo Mural de fotos, minha gente Agora as fotos Não vai ficar mais guardadas No guarda-roupa Vai ficar aí Fica legal pra pôr em corredor Essas fotos Gente, fica bem chique Lembrando que As coisas Eu tinha tudo aqui em casa Eu gastei só R$8,90 do IVA mesmo E agora eu vou estar comprando A fita dupla face Que eu também tenho que comprar aqui Minha gente E é isso, minha gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Minha gente linda Um beijo no coração de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau 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 And you got me